Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelo, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá, viajar, e voar livre, corpo livre, aprender, ou mais tentar, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, iremos tentar, vamos aprender, vamos lá. E no ar livre, corpo livre, aprender, ou mais tentar, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, iremos tentar, vamos aprender, vamos lá. Amém. 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 Obrigado, meu amor. Deus te abençoe, lindo. Deus te abençoe. Lindo, 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 lindo.